Olá Flávia, olá a todos. E hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o grupo Voluntários do Amor. Esse grupo é composto por jovens de 13 a 20 anos aqui da cidade de Rolândia. Eles fazem diversas ações sociais na nossa cidade e agora eles estão com um novo projeto, que é o Kiticão. O que seria esse Kiticão? Eles vão fazer, instalar comedouros e bebedouros para os animaizinhos de rua gratuitamente e a população pode contribuir. Eu vou conversar com um dos membros do grupo que vai explicar para a gente como serão instalados esses comedouros e bebedouros e de que forma você aí de casa pode contribuir com essa ação. Então, nós sempre realizamos algumas reuniões e em uma das reuniões nós tivemos a preocupação com os animais de rua e surgiu essa ideia de colocar o Kiticão com esse material de PVC e agora a gente vai estar fazendo. Nós queremos estar fazendo a partir do dia 29 de junho já. Então vocês vão se reunir, vocês mesmos vão confeccionar, né, esse comedouro e esse bebedouro e vocês estão pedindo a contribuição da população, né, para fazer esses kits. Isso, cada pessoa pode ajudar ou colocando o kit na própria casa, nós mesmos instalamos, ou com valor que seria colocado para o kit ou até mesmo com o próprio material do kit, loja de matéria de construção inclusive pode ajudar. Quem quiser então fazer a doação tanto em dinheiro quanto em produto aí do PVC, existe um diâmetro aí específico que vocês estão pedindo? Então nós vamos fazer com meio metro o kit, né, cada kit usa meio metro de cano e um joelho. Daí se o pessoal quiser ajudar. Olival, e para a pessoa que se interessar em fazer a instalação, em ter um desses kits caninos aí na sua residência, como que faz, né, para quem tem que ligar, como que será feita essa instalação? Então, vocês podem procurar através do Facebook, nós temos uma página que é o Voluntários do Amor Rolândia e pode clicar no botão enviar mensagem ou no meu Facebook que é Olival Cristian e enviar através do Messenger, né, e tem o nosso número também, que é o 996519878. Como vai ficar a questão do abastecimento desses kits caninos? Nós temos um grupo certo, né, do nosso grupo, uma equipe pronta para fazer o abastecimento. Nós mesmos vamos estar abastecendo. Ou o morador, se quiser, também pode abastecer. Estamos também abertos à ajuda das agropecuárias, se quiserem ajudar. Vocês, inclusive, né, visitam as empresas pedindo aí a colaboração não só do material para confeccionar o kit canino, como também de ração para abastecer todos esses animais, né? Sim, nós estamos entregando algumas cartas para as empresas, né, algumas já foram entregues e agora nós vamos continuar entregando aqui no centro da cidade, principalmente. Então, aproveitando, deixa aí o apelo tanto para quem quiser participar aí doando, né, o PVC ou fazendo uma doação em dinheiro, tanto para quem quiser instalar esses kits caninos, né? Deixa um apelo aí para a população de Rolando. Então, é isso. Quem quiser, está nos ajudando. Cada kit custa 15 reais. Nós mesmos confeccionamos e o pessoal pode ligar, né, no nosso telefone ou pelo Facebook. Nosso telefone é o 996519878. Quem quiser participar do nosso grupo também estamos abertos, pessoas de 13 a 20 anos. Mostrando que os jovens realmente unidos fazem a diferença, né, Ligal? Isso mesmo.